Como é que é? Seu amigo vai fazer a parada ou não vai fazer? Ele faz qualquer coisa por dia. Profissional é isso aí. Eu gosto muito de profissional. Então, que nem as garotas? Eu vou ver. Espera, tá? Eu não acredito. Eu acho que ela está vendo se ele tem hernia.